Olá, meus amores, vamos trabalhar mais uma vez usando esse galão, gente, ele é bem grande, achei na calçada, tá? Ele e outro branco, super lindo, e trouxe, gente, pra fazer trabalho aí pra vocês. Eu vou marcar, gente, uma alça pra ele, eu vou plantar um pé de pimenta, pimenta mesmo, aquela ardosa, pra mim, tá? Eu vou usar aqui essa fita, olha só, tá vendo? E vou fazer a alça aqui do meu trabalho aqui, eu quero aproveitar ele o máximo, ó, vou descer mais aqui assim, porque eu não quero uma alça mais pra grossa, tá? E aqui é só você cortar, gente. Olha só, gente, depois que eu cortei, ficou assim, então eu fui usando essa parte mais alta, vocês estão vendo que ele tem baixo e alto, né? E marquei aqui, ó, tá vendo? Marquei, aí eu vou vir tirando, tá? Pra poder eu aproveitar esse restante que vai sobrar e fazer alguma coisa e não jogar fora. Eu vou vir cortando já aqui, ó, desse jeito aqui, que eu quero aproveitar ainda essa parte que vai sobrar pra fazer, gente, algumas florezinhas também pra não jogar fora. Mas você pode estar cortando de maneira mais fácil, tirando todinha, mas eu gosto, vocês sabem, de aproveitar o máximo, né, gente, do galão. Então, tem que tirar assim, já fazendo o desenho. Não tem assim, um segredo pra você fazer corte, não, gente, garrafa não, é só um jeitinho de nada e quanto mais garrafa você vai cortando, mais prática você vai ganhando, tá bom? Olha só, tirei aqui assim, vou tirar o outro lado desse jeito, tá? Depois que eu tirei, meus amores, dessa forma aqui, a gente vai pegar uma tesoura, tá? E vai fazer aqui, ó, bem certinho o nosso corte bem bonitinho pro nosso projeto ficar bem fofinho, tá? Você vem com a tesoura, cuidado, e vai ajeitando o corte, né? Aonde precisar, você vai ajeitando, tá? Vou fazer nessa alça como eu fiz aqui, o contorno bem direitinho. Essa parte aqui, a gente faz um corte e vai também tentando tirar bem bonitinho pra não ficar feio, tá, gente? Vai pra caprichado no corte, pra não ficar aquela coisa toda pontilhada com a tesoura, tá bom? Vai com calma aí, que vai dando certo, ó. Tira igual com aqui, né, gente? Aqui eu ainda vou dar uma ajeitadinha também, ó. Que tá arrepicadinho aí, eu vou dar uma ajeitada também aqui. Você vem ajeitando, gente. Tirar esse outro aqui, ó, eu primeiro dou um furo. Cuidado pra não se furar. Você faz assim, pra poder vir bem retinho aqui e aqui também. Aí você vem com a tesoura, né, gente? Igual eu fiz do outro lado ali. Eu gosto, gente, de fazer sempre nos galões uma ideia que aproveite bastante o galão. Não gosto de cortar muito, não, porque senão, gente, perde o sentido, né, do que é o que a gente tá querendo mostrar, que é reutilizando. Então, o que sobra são pedaços muito pequenos, tá? Mesmo assim, você separa no saquinho, junto aí com a reciclagem, esses pedacinhos. Aí você vai com calma aí, ajeitando tudo que tiver fora, né, dos eixos aí, alguma bordinha. Vai tirando com calma, ajeitando. Vou ajeitar mais a minha aqui, tá bom? Depois que eu limpei aí, gente, eu cortei essa parte aqui, ó. Serve pra você botar sabão aí. Quando você, lá na pia, né, lá do quintal, né, você for usar aí pra alguma coisa. Dá pra colocar sabão aí. Ou então, você planta aí uma mini suculenta, deixa a tampa aqui, faz o furo e faz uma mini suculenta. Marquei aqui, ó, com um molde, uma, duas flores e vou cortar pra gente usar a garrafinha todinha, tá? Vou só cortar aqui agora. Você só vem cortando aqui, gente, tá? Não tem segredo, depois que marcou, você pode estar pegando no Google ou na minha página, um molde de flores ou de folhinhas aí, pra você vir fazendo, tá? Ó, fiz duas. E agora é só a gente limpar aqui, pra gente colocar aqui no nosso vaso, tá bom? Vou dar uma limpada nela aqui. Com o ferro de solto, gente, eu vou fazer dois furinhos bem aqui. Pra mim passar aqui uma abraçadeira, eu vou botar mais pra cima, que é pra não furar o balde demais aí embaixo, ó. E já fiz também aqui na minha flor também, ó, dois furos. Pra gente estar passando bem aqui com a abraçadeira. Você vai pegar a abraçadeira, você pode estar comprando essas abraçadeiras, gente, em depósitos de construções, esses normais, que a gente compra material pra construir casa, tem também. Não todos, mas na maioria tem, tem. Eu vou passar essa conta aqui, ó, por dentro, pra poder ficar aí o miolinho na flor. E vou passar aqui de novo, passar lá pelaquela parte de novo que eu fiz dois furos, né, gente? Ó, e vou ajeitando aqui a minha continha, até ela ficar na posição que eu quero aqui, que ela tenha o lado certo de ficar, tá? Pronto, e vou prender aqui a minha abraçadeira. Depois que você prender aqui, você vai pegar, apertar bastante até você ver que colou aqui, né, que pregou, ó, e vai passar um pinguinho de cola quente ou queimar a pontinha com ferro de solda ou com isqueiro, tá? E vou plantar aqui a minha pimenta, gente. Vou colocar na outra mesa lá, né, no fundo branco, pra vocês verem melhor. E vou plantar aqui a minha pimenta depois, vou fazer os furos, né, e vou plantar a minha pimenta que eu ganhei, tá? Então, vamos lá. E olha só, gente, se você for amante mesmo do artesanato, você faz tudo pra poder não jogar nada fora. Olha só como deu pra plantar aqui, ó. Tá vendo? Eu ainda vim fazendo aí, ó, umas voltinhas aí, pra ficar mais legal ainda e plantei aqui essa suculenta. Lógico que aqui é artificial, tá, gente? Só pra demonstrar, mas que dá pra fazer uma plantação aqui com a suculenta, dá sim. E eu vou plantar aqui o meu pé de pimenta, acho que é pimenta anã que chama, gente. Ele não cresce, dá várias pimentinhas, aquelas ardosas. E ficou assim, e vai ter outro projeto com esse galão parecido, usando um barbante de sisal, tá? Já tá gravado. E ficou assim, gente. Eu super amei, eu espero que vocês também tenham gostado. E é uma dica legal pra não jogar o galão fora. Como eu disse, eu achei ele na calçada quando eu ia caminhar e peguei. E tá aí o trabalho pra vocês. Então, não esqueçam. Essa garrafa aí, ela é de água sanitária, tá, gente? Não esqueçam aí de fazer o reaproveitamento aí das embalagens. E essa daí, você pode estar usando como organizador também, na cozinha, na área de serviço, em qualquer lugar. Ficou bem legal. E eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, gente, tem vídeo todo santo dia. E tem mais de 500 ideias com galões. Então, vai aí, conferir, dá uma olhada e se inscreve pra todo dia você receber aí os vídeos novos, tá bom? Beijo, gente. Tchau, fiquem com Deus, meus amores. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau.